Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha só, eu, professora Breda e a tia Lene Estamos morrendo de saudade de vocês! Estamos torcendo para que logo tudo isso passe e possamos estar novamente em nossa escola Mas, vamos lá para mais uma aula? Que tal começarmos nossa aula com uma música? Vamos nessa? Canta comigo! Canta comigo! E, 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 índio já chegou! E, 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 índio já chegou! E correndo para o bosque se mandou! E correndo para o bosque se mandou! Ó, 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 pus a vovó! Ó, 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 pus a vovó! Todo quebradinho com uma perna só! Todo quebradinho com uma perna só! O, 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 o seu urubu! O, o, o seu urubu! Que vive brigando com o seu peru! Que vive brigando com o seu peru! Gostaram da música? Legal, né? Olha só! Na nossa música nós aprendemos sobre as vogais! A de abelha! A de abelha! É de escova! I de índio! O de óculos! E o do urubu! Não é mesmo? Olha só! Agora, Tia Lênis, tem uma aula bem legal para a gente! Vamos lá? E aí, Tia Lênis! Está com saudade das crianças? Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos estudar a letra M! Letra M de macaco! Vamos começar fazendo a leitura das sílabas! Má Mé Mi Mó Mó Mú Agora, nós vamos formar as palavras! Fazendo a junção das sílabas! Primeira palavra! Eu vou pegar a sílaba MÉ E vou fazer a junção com a sílaba TÁ E vai formar a palavra MÉ TÁ MÁ Muito bem! Formou a palavra MÉ TÁ O nome da nossa escola! Próxima palavrinha! Vai ser com a sílaba MÁ Com a junção da sílaba LÁ E vai formar o que? MÁ LÁ Muito bem! Formou a palavra MÁ LÁ Próxima palavra! Vai ser a sílaba MÓ E vamos fazer a junção! MÓ com LÉ forma MÓ LÉ Formou a palavra MÓLE Muito bem, meus amores! Agora nós vamos completar as palavras com as sílabas que faltam MÁ LÁ Vamos lá? MÁ LÁ Vamos formar a primeira palavra MÁ LÁ Olha! MU Vou pegar, vou completar aqui Vai formar a palavra MÓ LÁ MÁ! Muito bem. Vamos pegar e vamos formar a palavrinha. Ma-ca-co. Essa palavra macaco, ela tem três sílabas. Próxima palavra. Vamos completar com a sílaba mi. Olha só. Co-mi-da. Formou a palavra comida. E essa palavrinha, ela tem três sílabas. Próxima palavra que nós vamos completar vai ser com a sílaba me. Formou a palavra ca-me-lo. Muito bem. Vocês conseguiram. Vocês fizeram a leitura das sílabas. Formaram palavras. Completaram as palavras. E agora nós vamos fazer a leitura. Vamos? E não esqueçam, crianças, de caprichar na tarefa. Caprichar na letra. Lembrando sempre que vocês são alunos nota 10. Adeus, ladies. E aí 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 Obrigado.